Aqui mais uma unidade móvel feita pela Truquevan, idealizada pelo Instituto Eldorado em conjunto com a IBM, com o apoio da Apple, da Flex. Uma unidade de capacitação profissional, ela vai passar por diversas universidades do Brasil. Vai ser tipo um concurso para jovens que idealizaram aplicativos, plataformas para celulares, tablets da marca Apple. O sucesso acabou de ser a inauguração formal, cortaram a fichinha e é isso aí.